Meu Deus cara, o bicho tá louco aqui ó, tá loucaço, cê tá maluco cara, ó a minhoca louca aí, não sabe pra onde vai, só cê tá caca, vai dormir, vai dormir, errei. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso game de anjo de Dark Souls aqui no FNAD, aqui me fala o Diego, e como prometido já estou aqui de volta em Blatt Town, né, vamos lá enfrentar aquele lag, eu já botei aqui o meu escudo contra Poison, a minha roupa que tem a maior resistência de Poison possível, e o anel que faz eu correr, aqui ó, eu consigo correr na lama agora, que beleza, minha mãe ia adorar, isso, lavar essa roupa depois, né. Bom, tem um encontro random que eu tenho que fazer aqui, então eu vou ter que usar uma unidade da Kindle, aquelas coisas todas, né, mas eu tô querendo me dar um passeio antes, pra poder, né, ver se eu consigo pegar os itens que estão aqui no meio do Slomassal, então eu vou dar uma passeada, sai, daqui, vem pra cá, vem aqui, bate aqui, ô trouxa. Então tá, vamo lá, vamo seguir aqui o caminho, vem cá, bicho feio, a minha resistência é baixíssima, né, cara, aquela barrinha amarela vai enchendo rapidinho, quando eu passei aqui embaixo, né, ó, matar esses bichos aqui, preciso tomar cuidado, porque não é só porque eu tô com o anel que eu consigo correr, que eu não consigo, caralho, ah, que bosta, ó, comecei. Já topou, eu só não vou, 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 vou lá, bom, fala que é mais, é mais econômico, eu já volto, já. Aqui, deixa eu passar num lugar aqui, sai daqui, ô, Moscão. É, tem ali, ó, tem uma alma ali, tem uma outra que eu sei que fica aqui por aqui, deixa eu dar uma passada pra cá. Aqui tem, ó, tem um cara aqui, ó. Sai daí, caralho! Não, eu tava pegando a alma do bicho. Não me atrapalha. Olha só, tem um carinha aqui Mas esse aqui é aquele caminho que eu sempre fazia pra ir pros elevadores, né É legal que tem uns personagens que só aparecem aqui Se você fizer examinadas ações no jogo Tem um mercador aqui, se você tiver na covenante dos ladrões Se eu não me engano, com certo aí nos comentários se eu estiver falando merda E também tem uma das bruxas de Izalith Acho que é isso aí, né Ela fica bem ali no meio Sai daí, os mosquitos Ela fica bem ali no meio Se você tiver com a luva de paromança em level 20 Olha aqueles bichos lá com as pedras gigantes na cabeça Eles estão travando a porta da K-Lag Esses bichos de escroto Tem mais um ali, eu vou lá pegar Deixa eu pensar, e você também vai pro caramba Fazendo limpeza aqui dos incêndios Eita, porra, já peguei de novo outra coisa Ai, caceta, puta que par... Ó, eu vou morrer aqui Vocês estão de sacanagem comigo que vocês vão me matar Vocês não vão me matar não Não, vocês não vão me matar não, vocês estão loucos Toma aí um Ai, vai, vai pra porra Tá, minha missão é chegar do outro lado, né? Deixa eu pensar então como é que pode ser bom Vou correndo e vou usando os... Pula, pula Agora tem que fazer uma meia hora aqui Olha ali Tem ali um... Um corpinho ali Vem cá Large soul of a proud knight Cara, esses músculos são muito chatos, velho Eles ficam me seguindo, cara Aqui não tem nada Aqui, aqui o que, ó, porra Aqui tem umas pedras Deixa eu ver pra cá o que que tem Olha lá, tem uma arma lá no fundo, cara Não, eu vou lá Eu vou chegar lá Olha as gosmas aqui, ó Ih, caralho Não são as gosmas não, são as lismas Sanguessugas bizarras Ai, que porra forte Me deu uma porrada Hum... Tá, não sei pra que lado que eu vou Tá, 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 vai, vai correndo, vai Vai correndo Ah, consegui Sai daqui, bicho chato Vem cá, bate aqui Ah, não é som forte, senão A pancada que não me deu Não chegou nem a roubar o escudo todo Roubar o escudo, né Que... Que... Merda de... Explicação Mano, conseguiu nem segurar toda a minha estamina E... Em uma pancada só Com uma mão só Eles... Apanharam? Ih, vai bater Fudeu Sabia que ia bater Pera aqui Que que você me deixou? Olha, um Grit e Tanishad Na verdade, um não Cinco Muito bom Olha quanto que tem aqui Uma porrada, uma festa Uma festa desses bichos Vou chamar alguns pra cá Vem pra cá Isso Parece aquelas molas, né Que você... Que você tinha quando era criança Como vocês devem ter tido uma? Aquelas molinhas Oi Pô, veio a do meio Ai, caralho Tô fodido Veio do meio lá E não veio de cá Foda que aqui Você tem que meio que Ser paciente Pra esperar a barrinha Esvaziar Senão você se fode Ó, veio mais um Epa, veio dois Vem cá Peguei Ó, lá Tentear Tá bom Tem uma descida aqui Por isso que eu não acerto a pancada Pronto Foi isso e mais duas Elas tão protegendo ali, né E eu tô curioso pra saber Que elas tão cultuando ali Filha da puta Que que você fez? Ainda bem que eu tô com esse escudo aqui, cara Que droga Enganado pelos gosminhos Pariu Não, não, não Sei que você taca Bate aqui Cortei no meio Vamos ver o que vocês estavam guardando aqui Vamos ver Uma server Vai que é boa essa arma Ai, caralho, ai, caralho Ah, ainda bem que eu tenho os itenzinhos aqui, né Não tá na... Ah, olha aí Olha a cagada, ó Como é que eu tô aqui Sem um negócio no meu inventário, né Opa, pois, mano Calma aí, caralho Calma aí Pera aí, pera aí, pera aí Gente, gente Não, não, não Pelo menos isso Ah, aqui é a subidinha aqui Pra Great Hollow Eita, tô meio errada Ai, que beleza Ô, seu porra Tô tomando no cu Aqui é a subida pra Great Hall Ei, não, não Vem cá, vem cá, vem cá Lá de Tant Shard Aí sim Olha aqui a subidinha pra Great Hall, ó Ah, outro lugar Cheio de basilisco Jumping off Ah, olha ali, ó Realmente, hein Vou descer com a espada com tudo aqui Pera aí Pera aí Aqui já é a Great Hollow Se eu cair aqui dentro aqui Como é que eu vou voltar depois? Não Aqui não é a Great Hollow, não Vamos lá, vamos matar esses bichos, então Uhul Um Great Tant Shard E mais um Poison Essa é a hora de gastar os itens de Poison, né, cara? Tô gastando tudo Nossa, mas tá um caos aqui Olha a quantidade de bichos que vem na minha direção Fazendo a fé da dedetização Agora sai dessa porra, vai Sai! O que adiantou? O que adiantou? Oita porra! Você tá louco? Ah, que se foda vocês, hein Tô de saco cheio dessa porra já Vou começar então Com o Reverso Hollow, hein Yes E agora um Kindle aí Então vamos lá, vamos lá Aproveitar que eu já tô aqui Na M mesmo Ou vocês morrem? Ah, morre, 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 morre Ó, já dei um Kindle no meu Bonfire Já Ih, velho Ai, que Dark Spirit foi e invadiu meu mundo aqui Calma aí Ai, caralho Mas eu nem joguei ainda Essa porra já chegou em mim Eu vou ficar aqui perto da Bonfire Que pelo menos Eu não fico tão na merda Vem cá, ô, filho da puta Invadiu meu mundo? Então vem Vem ele lá Ah, é a mulher do saco na cabeça Vem cá, ô, porra Bate aqui Ah, não é tão forte assim não Vem cá Vamo pra cá pra baixo Porque pelo menos os mosquitos Não devem chegar aqui, né Isso, vem cá Vamo fazer uma batalha épica aqui Vai descer a escada mesmo, sério Vem cá Você tá de sacanagem comigo Ai, que fácil Ai, que idiota Olha, tá bom então, né Ah, ela perdeu e eu peguei Porque ela deixou Peguei a humanidade Não, não Para aí Pica-pita, hein Três humanidades Mais uma butcher knife Acabou Ia lá, ia lá, ia lá Tem um cara sinistro ali, velho Olha aqui Eles dois Sai daqui, porra Bora, mosquito do caramba Dá pra descer? Eu vou descer com a espada na tua cabeça Ai, caralho Como esses mosquitos são chatos, velho Desce, ô filha da puta Desce, ô filha da puta Caramba Não, como eu tava falando Vou seguir meu caminho Sai, bicho feio E vou Seguir por aqui Eu acho mais tranquilo Do que Acho que tem menos mosquitos Não muito, menos Mas menos E tem menos Coisas De chão ruim Pra você pisar também, né Então eu vou Vim por aqui mesmo Daqui eu vou pra cá Puta, cara Só de ver os caras Com as bolas na mão ali Que é uma parada É uma frase bem estranha Já me dá nervoso Porque olha lá, cara Os bichos com as pedras gigantes Na mão Não tem mosquito vindo não, né Tô tranquilo, né Tá, eu vou seguir por aqui então Foda-se Vamos lá Eu vou seguir Pelos cantinhos O que que tem aqui? O que que tem aqui? Here Olha só Aqui não pega Tem uma alma ali Um corpo ali, ó Tem que ir lá pegar Pera aí Deixa eu ir lá pegar aqui Isso, foi Poisoned Mas, né Foi por uma boa causa Olha lá Os bichos estão ali, ó Ai, caralho Musqueiro, filho da puta Sai Vou ter que usar outro já Ahn Eu chegar do outro lado Aí a gente conversa Calma aí Vai Isso Pronto Como o breguer desse aí E vambora Como é que o cara Me escreveu aqui em cima, né Dá uma ideia Essa é muito difícil, não Deixa eu subir Não, não consigo subir Foda-se Também Eu não vou ficar tentando imitar os outros Achei ter de aranha Aqui, ó Eu não vejo ninguém ainda Deixa eu levantar o escudo Que é mais tranquilo, né? Deixa eu botar escudinho aqui Ó, ouviu barulho, hein? Dos rola-bosta Cadê os rola-bola Não vieram por aqui Ah, até que foi uma boa estratégia Então Viu por aqui Foi uma boa estratégia Ah, eu não vou lutar contra eles, não As minhas Minhas botou pro outro lado As minhas atrapalhando Eminente blá-blá-blá Olha quantos Summon Sign, cara Eu posso até Ickness Magic Cara, deixa eu ver Peraí, você Olha, tem um cavaleiro Igual a eu E tem a mulher Que eu acabei de matar, né? Maneteer Mildred Vambora Olha esse cara Que precisa ser muito legal Não, eu não vou summonar Sabe por quê? Porque se eu summonar O cara pode acabar Destruindo o maluco Tipo, like a pro E não vai ser uma parada legal, né? Vamos lá Se preparar Para a batalha com a Qleg E Espero que dê tudo certo Que eu tô fudido Vambora Bilag Cheguei Olha que Que chefe sensacional, né, cara? Que coisa bonita De se ver Isso se é uma aranha Hum Olha o biguinho dela Tits Quer dizer, olha só Não é feio, ó Né? Ai, caralho Ai, caralho Ai, perto de mim, caceta Nossa Como sempre Eu sou um covarde Que bate nos chefes por trás Então Ô Do saco de batata na cabeça Me ajuda Ai, caralho Puta que pariu Já começou mal Comecei mal Comecei mal Mano, ela me travou Aqui, cara Vou tomar um Ver se tu esflash Aqui no poder Cara, essa espada dela É sensacional, né? Eu queria uma espada dessa Vem cá, Kulegg Não foge de mim Bate aí Na mulher do Paco de batata na cabeça Que eu vou aqui Te batendo na lateral Ai, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Isso, bate nela aí, ó Fospe, lava nela Faz o que você quiser Eu tô aqui Te batendo com a maior calma do mundo Porque agora me travou O caminho de saída, né? Não é uma boa ficar aqui, né? Tá fácil, né? Tá fácil Eu acho a Kulegg no chefe Muito fácil, sinceramente Eu nunca tive muito problema com ela Eita, porra Calma, Kulegg Eita, só falar, só falar Só falar Agora toma essa merda Esse negócio aí Tomei dois, caralho Sério, quem tem problema com a Kulegg Essa é a minha estratégia De sempre andar por trás dela Sempre funcionou bem E é só sumonar A outra também Ali, que é lá Eita, porra Calma aí Você virou Vem pra cá Oi, Kulegg Tudo bom com a senhora? Ai, filha da puta Você e a sua espada de fogo aí, né? Vem cá Acabou Broxante Porque eu não morri, né? Se eu tivesse morrido Vocês estavam adorando aí agora, né? Sou a Kulegg Tranquilo E é isso aí Duas humanidades Tchau, tchau Muito obrigado Menino do saco na cabeça Vamos seguir nosso caminho aqui Eu nunca tive problema com a Kulegg Nem na primeira vez que eu joguei Foi de primeira Não sei por que diabos Mas agora que a gente abre Um novo leque de opções É, eu não vou no próximo capítulo já Seguir esse novo leque de opções Que a gente vai abrir, né? Porque eu vou bater aqui o sino Mas Eu vou querer a votação de vocês Na próxima Vez que Eu jogar Não vai ser ainda O que eu escolho de vocês Mas Bom Primeiro vamos bater o sino Depois a gente conversa Olha aí Olha aí Mais um sino batido Na verdade O principal O inicial objetivo de Dark Souls Que é você bater os dois sinos O de Blight Town E o do topo da Da igreja lá Foram feitos Olha aí Sinos em ressonância E a portinha para Sand Fortress Se abre Primeira vez que eu vi isso Eu falei Puta Que pariu Que foda Olha só Os gigantes puxando a porta Para ele se levantar Que cena sensacional Aí aquele filho da puta Que estava sentado ali O cavaleiro de Catarina Vai entrar nessa porra aí Sem ter feito nada É um viadinho Olha lá o gigantão Isso aí Um ramo hard bone Que prêmio miserável Para quem fez o trabalho todo Ai caraca Eu estou preso aqui na parede Bom Nossa que escadaria gigante Isso Finalmente cheguei Olha só Aqui o elevador Aqui na parada Que tem um negócio aqui Olha só Sabia que tinha aqui Uma paradinha secreta Mercante a rede Tudo bom senhor? Oh dear O que temos aqui? Você é um novo servo? Não E você não vai passar Você vai te dar Tá bom Tá bom Eu sou um novo servo Tá bom Eu sou um novo servo Deixa eu passar a caceta Ah que bosta cara Vou ter que me transformar num Para poder passar Certo mesmo Que beleza Bom Depois eu vejo isso então Eita porra Olha como esse negócio Começa a esquentar Vamos descendo Vamos descendo Para falar com a irmã Da que lag Eu vou ter que me transformar Num servo desse bicho aqui Para transformar num servo Desse bicho Eu vou ter que botar Um pacote desse na cabeça Demon Rooms Um dos piores lugares Esse jogo também Cara só tem lugar ruim No Dark Souls Então toda vez Eu falo em um dos piores lugares Né Enfim Olha só que divertido Se o Pantone é um problema Para você Fogo não deve ser né Olha lá Um chefe ali né Passeando pela parede Aliás um dos mais legais Acho muito maneiro Isso aí galera Eu vou me despedindo de vocês Porque Como eu falei né Agora abriu um novo leque De coisas para fazer Nós não vamos às opções Que nós temos agora né Eu posso ir para Sam Fortress Direto né Continuar a história Principal do jogo Eu posso ir Para Dark Root Garden Enfrentar o Sif Por que não Acho que Tá na hora já Depois de matar o Sif Eu posso ir para New London Rooms Né Matar os Four Kings Porque vai ter uma outra opção aqui Dependendo da opção Então eu vou ter que fazer Vou ter que ir lá Para New London Rooms Matar os Four Kings logo Porque tem duas votações Nesse post Uma É para vocês decidirem Qual caminho que eu vou Daqui a dois episódios né Esse primeiro episódio Eu ainda vou dar uma brincada E eu vou ver para onde é que eu vou Alguma escolha minha mesmo E a outra coisa Que eu vou pedir para vocês Decidirem Para mim E a outra coisa Que eu vou pedir para vocês decidirem É para quem eu vou dar A Lord Vessel Para o King Seeker Frempt Ou para o Dark Stalker Kratty Um dos dois É que vai receber Isso muda completamente A história do jogo né Então vocês que vão decidir Nos comentários aí Qual caminho que eu vou tomar Além de poder Claro Ter as opções de sempre Dark Cult Basing Catacombes Ah e agora também tem lá né Podemos ir Para o combo Para Great Hollow Mais Ash Lake né Tá tudo no pacote aí Eu acho um lugar legal Para se passear Mas eu vou deixar A opção de vocês né Então é isso Tem duas votações Votem no que vocês quiserem Eu vou passear mais um pouco aí No próximo episódio Eu não sei ainda Talvez eu escolha Umazinha para poder fazer Eu não sei Tem que dar tempo aí Para vocês votarem né Então é isso A votação encerra em três dias A partir do dia que saiu esse vídeo aqui Votem Que eu estou esperando hein Se vocês curtiu esse vídeo Dê um joinha em favorite Se não está inscrito no canal Se inscreva E até o próximo Game de Iron Dark Souls Até mais Esse vídeo acabou por aqui Mas você pode conhecer um pouco mais Do nosso trabalho Em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais Nosso twitter É fênix19down Blog fênixdown no facebook E se não estiver inscrito no canal Se inscreva já Para mais vídeos Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho